Música Fica a garota, me perda, apaga-se Chegando sozinho, viajando na de mar Só um dia cheio, eu quero é muito mais O canibola tá, não acaba jamais Fico muito entente, mas eu vou me afastar de você Fico tentando, mas não há Não vou mais me enganar Tô a mim, tô a mim Fico muito entente, mas eu vou me afastar de você Fico tentando, mas não há Não vou mais me enganar Tô a mim, tô a mim O parceiro Raíca, venha abraço meu primo Pelo total O pai de meronim, aquele abraço Alô, vou sair o furicinho, tô chegando aí A garota, me perda, apaga-se Chegando sozinho, viajando na de mar Só um dia cheio, eu quero é muito mais O canibola tá, não acaba jamais Fico muito entente, mas eu vou me afastar de você Fico tentando, mas não há Não vou mais me enganar Tô a mim, tô a mim Fico muito entente, mas eu vou me afastar de você Fico tentando, mas não há Não vou mais me enganar Tô a mim, tô a mim Fico tentando, mas eu vou me afastar de você Onde te morro, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, aonde vem mulher Eu vou, eu vou, aonde estiver Eu sei que tô, tô na coelha, dança como eu danço Beija, beijo, vem dança porra, a noite inteira Dança como eu danço, beija como eu vejo Beija, beijo, vem dança porra, a noite inteira Bora, cara, pina, guitarra, bora do modelo, bora ali, ai Hoje tem barra, vou sair, vou gravar Vou se derrubar, na hora da noite inteira Vou balançar, vou beber, vou me saltar Vou me divertir, porque eu sou, tô na coelha Aonde vem forró, eu vou, eu vou Aonde vem mulher, eu vou, eu vou Aonde estiver, eu sei que tô, tô na coelha Dança como eu danço, beija como eu vejo Beija, beija como eu vejo Beija, beija como eu vejo A noite inteira Dança como eu danço, beija como eu vejo Vem dança porra, a noite inteira Mas dança como eu danço, beija como eu vejo Vem dança porra, a noite inteira Dança como eu danço, beija como eu vejo Vem dança porra, a noite inteira Põe o parceiro Amiraldo, que é parceiro Patrão Põe o parceiro Na Fran, parceiro Dino Parceiro Guerra e Mundo, bora Moreno Para tomar a frente Põe o parceiro Amazônia, põe o parceiro Põe o parceiro Ariel Molina gostosa, meu doado Teu beijo limada e cabelo Você tem dorada como sol Vem dela que faz que pode assim Molina gostosa, meu doado Teu beijo limada e cabelo Você tem dorada como sol Vem dela que faz que pode assim De amor Molina gostosa, meu doado Molina o meu cabelo Molina gostosa, meu doado Molina gostosa, meu doado Molina o meu cabelo Põe o parceiro Dino Põe o parceiro Dino Ele me deram o dia que é braço Põe o parceiro na página, mirada Alô, tá por um Molina gostosa, meu doado Eu tenho dorada e cabelo Eu tenho dorada e cabelo Eu tenho dorada como sol Morra no dia o corro Que dá o seu calor Morra no dia yang Oh, 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 oh Que dá o seu calor Boa da Ficoteiro Boa da Zé Pacheco Nascimento Torinho e Beruri Bebora da Amazônia Alô Moçada do Pará Moçada de Oriximiná Um abraço Moçada de Itapiranga Uma balada americana Não me diverti De terra iluminada Não me despedi Eu cheguei bota do banca No maior atalto A turma da Zé Pacheco Eu me olhei de volta do Pará E na ilha do Zé Pacheco 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 Essa galera tá dando o Zé Pacheco E na ilha do 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 Zé Pacheco A ilha do Zé Pacheco E na ilha do Zé Pacheco E na ilha do Zé Pacheco E pra quem tá de branco, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Eu passei em uma casa com um amigo meu, assim que o meu amor tem que ter Eu passei em uma casa com um amigo meu, assim que o meu amor tem que ter Eu empurro a madeira Pra quem tá de branco, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Pra quem tá de branco, vai entrar na madeira É sucesso! Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Pra quem tá de branco, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Chama carapina, semana amazona, aula de final de Malacapuru Alô Zé Pacheco, me abraço, parceiro da Flora, Vila Miranda, parceiro Dino, me abraço Quando estou sozinho, mesmo sem querer, só penso em você Crito no seu louco, entro no seu ar, fico admirando você Todo esse sentimento, nem parece, amor, me tua Porque você passou e me aparece, por favor, me dê um sinal No MSE, a gente te fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, me venha em festa, vou doji pra te amar Cadê você, que tome, não tome Só sei me ver, seu nome, seu nome Passeiro Donatinho, número 1, aquele abraço Alô Zé Pacheco, me abraço Pode já fazia, mesmo sem querer, só penso em você Por favor, me dê um sinal Eu sou doji Eu sou doji Tanto no seu abono, eu sou doji Eu sou doji Eu sou doji Aparece, por favor, me dê um sinal Você é minha filha, a minha filha me fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade, vem de festa Com a nojinha pra te amar Cadê você, que tome, que tome Só sei dizer, que tome, que tome Cadê você, que tome, que tome Só sei dizer, que tome, que tome Seu nome Semana Amazonas Alô, moçada de Borba Alô, moçada de Isabel, que abraço Alô, moçada do Norte Seu nome Amazonas Alô, moçada do Norte Alô, moçada do Norte Alô, moçada do Norte Música Vem roinha, vem pra cá Vem, 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 vem Vem me dar o teu amor Quero provar no teu sabor Quero beijar na tua dor De prova de ver essa coisa tão louca Vem me dar o teu amor Quero provar no teu sabor Quero beijar na tua dor De prova de ver essa coisa tão louca Raparei, quem eu sou? Vou todo dia pra fazer a dor Se tu quiser viver, eu vou Vem mulher na tua dor De prova de ver essa coisa tão louca Se é pra tu, raspargueiro Vem roinha, vem pra cá Vem, 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 vem Vem mulher na tua dor Vem me dar, vem, 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 vem Vem feriquete, vem pra cá Venha, vem, 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 vem Vem mulher na tua dor Vem pra cá Vem me dar o teu amor Quero provar no teu sabor Quero beijar na tua dor De prova de ver essa coisa tão louca Vem me dar o seu amor, quero prova do seu sabor Quero beijar na sua boca, tem prova de ver essa coisa tão louca Tô rapaziada, eu sou, hoje eu tô doitinho pra fazer amor E se quiser me ver, meu amor, minha mulherada pois eu tô que dou Olha que eu sou, rapaziada, eu sou, hoje eu tô doitinho pra fazer amor E se quiser me ver, meu amor, minha mulherada pois eu tô que dou Vem mulherada Vem papai filha Se você gosta de forró, então tome, que tome gatinha Eu abri o zampão no carro, no posto de gasolina e caiu, eu tô pra galera E se quiser me ver, meu amor, minha mulherada pois eu tô que dou Eu tô doitinho pra correr bolado, dentro dessa salva do mundo Olha que eu, meu pico pirário, quando ela mexe Que vem o zampão no chacalho Eu tô doitinho pra correr bolado, dentro dessa salva do mundo Olha que eu, meu pico pirário, quando ela mexe Eu tô doitinho pra correr bolado, dentro dessa salva do mundo Eu abri o zampão no chão, no posto de gasolina e caiu, eu tô doitinho pra galera Eu vou te dar o zampão no chacalho Chega aberto, eu vou rolar bolado, dentro dessa salva do mundo Eu tô doitinho pra correr bolado, dentro da salva do mundo Eu tô doitinho pra correr bolado, dentro dessa salva do mundo Olha que eu, eu tô piratinho, correm bolado, dentro da sensação azul, porque olha que eu, eu fico piratinho, quando ela mexe, divina Santos, milagre, olha que eu, eu tô piratinho, correm bolado, dentro da sensação azul, porque olha que eu, eu fico piratinho, quando ela mexe, divina Santos. Alô, Ambeira Viral, aqui é abraço, alô, Asad Meruri, Banda Jai, Anamã, Anuri, Asad Quarenta, Tepé, Saquateara, Nilme, Itapiranga. Música 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 Aí tenas adoram, que aí estão te chamando, querem fazer amor, a lupa é o galão Vamos, vamos lá, o mato é o galão Amores se balançando, tem gente dentro de cant 88 Vamos, vamos lá, o mato é o galão Amores se balançando, tem gente dentro de cant 88 Amores se balançando, tem gente dentro de cantando Desce no interior, tem uma mulherada, querem fazer amor Dá uma cabrejada, mostrei uma botinha, o leitor vai entrando, a onda agora é, usando um motel calão Vamos, vamos lá pro motel calão, vamos lá pro motel calão, vamos lá pro motel calão A onda se balançando, deixa de desubicando, vai, e esse é sucesso, what it is, vai Eu vendi o meu carro, o motel disfarçado, a onda agora é, passei a moto, vai, e esse é nosso adoro, e aí estão me chamando, querem fazer amor, assim ó vai Vamos, vamos lá pro motel calão, vamos lá pro motel calão, vamos lá pro motel calão A onda se balançando, deixa de desubicando, eu digo vamos lá pro motel calão Vamos, vamos lá pro motel calão, vamos lá pro motel calão A onda se balançando, deixa de desubicando, vai, e esse é nosso adoro, eu vou pra mulherada, querem fazer amor, dá uma cabrejada, e com sua botinha, o leitor vai entrando, a onda agora é, usando um motel calão Vamos lá pro motel calão, vamos lá pro motel calão Vamos lá pro motel calão, a onda se balançando, deixa de desubicando, vai, vai Olha o cara fila na saveira aí, bora Que é sucesso Tem gachaçando gostosão, manchita rapariqueiro Cuidado, cuidado, corria o da saveira Ele quer ser teu amigo, leva pra tomar uma Depois pega essa mulher, vai pro papel fazer as mãos Fica se achando gostosinho, aparegueiro Cuidado, cuidado, corria o da saveira Ele quer ser teu amigo, leva pra tomar uma Depois pega essa mulher, vai pro papel fazer as mãos Olha quando você vai pra academia E pra se casarar, e ganhar o dia inteiro Ela vai fazer as mãos com o gordinho da saveira Oh, 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 olha o cипado só Arremi de manicure, bota á galha no parceiro Oh, oh, outros, olha o zumbio da saveira Essa mulher faz manicure aí, dagas do seu dinheiro Oh, 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 olha o cotido só Arremi de manicure, bota á galha no parceiro Oh, 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 olha o cotinho da saveira Essa mulher faz manicure aí, dagas do seu dinheiro Chega se achando gostosão, a bichita, raparigueiro Cuidado, cuidado, cordinho da sua velha Ele quer ser teu amigo, leva pra tomar o ônibus Pega sua mulher, vai pro papel fazer a vida Chega se achando gostosinho, raparigueiro Cuidado, cuidado, cordinho Ele quer ser teu amigo, leva pra tomar o ônibus Pega sua mulher, vai pro papel fazer a vida Contudo, quando você vai pra academia Fica de caçarapo, devalhar o dinheiro É nosso papel fazer a sua USB Esse achou gostinho da sua velha Ali se fura empurro e p� a galha no pinceiro Cara fina da sua velha Além de manequiro, ainda grata o seu dinheiro Olha o minutinho da sua velha Sabe a faru de cor Oh, 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 faz um bocinho dos amigos Só me faz manigurar e tá gasto seu dinheiro Ai, ia ser sucesso Derruba que é penalti Bora balançar Derruba Ai Seu amigo o conselho que eu lhe dou no casitão No casitão Antes eu saia pra balada, agora é cornozão É como vai, vai Todo mundo quer saber, porque de giz é safado Sou homem saciado, sendo sendo vestiado Todo mundo quer saber, porque de giz é safado Sou homem saciado, sendo sendo vestiado Oh, 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 faz um bocinho dos amigos Minha mulher, o nome dela é cornozão Bora beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no quarto Bora beber, vou não, posso não Minha mulher, o nome dela é cornozão Bora beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no quarto Meu amigo o conselho que eu lhe dou no casitão Eu quase não Antes eu saia pra balada, agora é cornozão É cornozão Todo mundo quer saber, porque de giz é safado Sou homem saciado, sendo sendo vestiado Todo mundo quer saber, porque de giz é safado Sou homem saciado, sendo sendo vestiado Oh, 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 faz um bocinho dos amigos Posso não Minha mulher, o nome dela é cornozão Bora beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no quarto Bora beber, vou não, posso não Minha mulher, o nome dela é cornozão Bora beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no quarto Tenta vida, porra, é embora 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 Tenta vida, porra, ébonsinho Tenta vida, porra, é embora Tenta vida, porra, é Debat Abre o bota-mato, a gente vem dançar com uma mulherada de um rabo Abre o bota-mato, o som não corte nesse resumo gelado Abre o bota-mato, a gente vem dançar com a mulherada Eu tô certo, bora Amazonas, bora Flex Links Amigo, vou ser sincero, na moral, escuta aí Canta de raparigueiro, é sempre assim O que passa agora com a mão no coração Porque minha outra arruma confusão E se ela vier, eu tô nas carrasco Minha mulher vai levar o meu carro Vai pegar o sininho e não vai ter perdão Aí eu tô fundindo, não sei, não vou pagar a bênção 01, perra de casa, 02, é na rua Sou raparigueiro e me foda 01, perra de casa, 02, é na rua Sou raparigueiro e me foda 01, perra de casa, 02, é na rua Sou raparigueiro e me foda Vai! É sucesso! Amigo, vocês fizeram namorar o escuro Ae, vida de raparigueiro É assim, assim, vinte e quatro horas Com a mão no coração Porque vem a outra, arruma a confusão E se ela vier, eu tô lascado Minha mulher, pra ouvir o mal Até aos meninos, se não vai ser perdão A minha tô fudido, eu não vou pagar minha senhora Levo um perra de casa, zero, dois terra na rua Sou raparigueiro, me fiz com a vida Quero um perra de casa, zero, dois terra na rua Sou raparigueiro, me fiz com a vida Zero um perra de casa, zero, dois terra na rua Sou raparigueiro, me fiz com a vida Zero um perra de casa, zero, dois terra na rua Sou raparigueiro, me fiz com a vida Eita que eu gosto, filha! Fala, Amazonas! Vai! 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 Parabéns! Perfeita! Perfeita! É! É tudo sorriso lindo que você me deu Sonho acordado, seu corpo junto ao mesmo Nada disso aconteceu É! Agora eu tô indo, já parei de sangueta O mesmo lugar onde você está Eu vou me declarar Olha aqui o cara que você perdeu Tá curtindo na balada que você chama do eu Olha eu tô sem você do pegador Eu vou cuidar de mim que vá com o teu Fala aqui o cara que você perdeu Tá curtindo na balada que você chama do eu Olha eu tô sem você do pegador Eu vou cuidar de mim que vá com o teu Fala aqui o cara que você faz Olha você aí, aí! Fala com o seu Fala com o seu Fala com a cara a cena Agora eu tô indo, já parei de frequentar O mesmo lugar onde você está Eu vou É! Eu vou me declarar Olha aqui o cara que você perdeu Tá curtindo na balada que você chama do eu Olha eu tô sem você do pegador Eu vou cuidar de mim que vá com o teu Olha aqui o cara que você perdeu Tá curtindo na balada que você Olha eu tô sem você do pegador Eu vou cuidar de mim que vá com o teu Alô, moçado, tá por um Eu vou chegando aí, viu Eu quero uma zona aí Alô, peruri Vai! Eu vou cuidar de mim que vá com o teu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto